Você tem um órgão que pode transformar gordura em pedras. Que órgão é esse? Letra A, rim. Letra B, vesícula. Letra C, fígado. Letra D, intestino. Letra B, vesícula. Certa resposta! Toda vez que você come um pedaço de pizza assim, cheio de mussarela, você precisa da sua vesícula, um pequeno órgão conectado no fígado. Enquanto você está se deliciando, pode ter certeza que a vesícula está lá, despejando a bile no intestino. Tudo pra ajudar a digerir a gordura que você comeu. Algumas doenças afetam a produção de bile. Quem tem colesterol alto, por exemplo, pode acumular mais colesterol que o normal na bile. E esse colesterol que está em excesso, começa a se agregar formando pedras dentro da vesícula. Surge uma inflamação perigosa e bem dolorida. Dependendo do caso, a única saída é tirar a vesícula fora. E agora você já sabe que...